O menor preço da gasolina está em R$ 4,99 no posto Expressão, que fica no centro da cidade, e no Milênio, que fica em água fria, R$ 12,00 a mais do que o encontrado no último dia 11 deste mês, quando estava sendo praticado a R$ 4,87, segundo constatou pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nesta quarta-feira. Quanto ao maior preço, em comparação ao levantamento anterior, 58 postos aumentaram, 24 reduziram e 27 mantiveram o preço do produto. Então, olha só, a pesquisa que foi realizada nos 109 postos que estão em atividade aqui na capital paraibana, registrou que a média nos preços dos combustíveis para pagamento à vista está com a menor variação na gasolina comum, que é de 10%, e a maior é encontrada no álcool, de 25,6%. Meire Alves, para o Plantão da Câmara.